Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Por Onde Vamos E hoje eu estou um pouco mais tranquilo da minha vida Porque eu terminei o estádio que eu falei que ia acabar Eu falei que ia acabar e eu acabei Certo? E aí, assim, poderia ter ficado melhor? Lógico Poderia ter ficado muito ruim? Não ficou Então, tá tudo certo, a gente ontem fez o telão Terminou umas coisinhas assim, assado e acabou E agora o que a gente vai fazer da nossa vida? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é voltar a construir a nossa cidade Hoje mesmo a gente vai voltar lá, mexer, terminar uns paelhozinhos E acho que até o final do ano a gente termina, mesmo se não ficar a coisa mais maravilhosa do mundo, tá bom? Então, tenham paciência aí e a gente vai acabar porque eu quero começar a construir um mapa novo no ano que vem Tá? E eu pretendo, talvez, começar uma série de Roblox Muita gente, eu falei ontem na live, muita gente pediu Pediu pra jogar GTA de novo Mas eu não sei se é uma boa ideia, não Porque é um jogo muito violento e tal A gente não quer também trazer coisas muito violentas com frequência aí no canal Eu já fiz a série de GTA que eu fazia as quintas-feiras Mas não deu tanto retorno assim, as pessoas não assistiram muito Então a gente não tem certeza se as pessoas gostaram ou não Por isso que vocês tem que clicar no gostei, comentar essas coisas, sabe? Pra gente saber se vocês estão gostando ou não Então, assim, a gente pode basear muito mais as coisas que a gente quer fazer aqui no canal Os vídeos, se você disser pra gente o que você quer, tá bom? Então a gente finalizou lá A gente... eu quero dar uma mudada na cara da live Também, talvez pelo começo do ano que vem Acho que esse ano eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero fazer Tô brincando com a sardinha aqui Sardinha tá aqui Vem cá, sardinha, vamos lá, sardinha Sardinha, sardinha, sardinha Olha a sardinha Oi, sardinha, ó Ah, ó o gatinho, ó o gatinho Ela adora fazer isso, ó Olha como ela tá feliz, ó Só que não Bom, então eu quero fazer umas mudancinhas na live Principalmente a interface, essas coisas, assim Talvez mudar algumas... conseguir algumas coisas pra sortear e tudo Mas eu não tenho certeza ainda como é que vai ser, como é que eu vou conseguir Eu vou ter que dar uma boa pensada ainda Então tenha paciência, tá? Eu queria... não sei se eu vou aposentar o caderninho, ainda não sei Vamos discutindo, vamos discutindo Deem ideias aí o que a gente pode fazer com os sorteios da live Coisas que não sejam caras, pelo amor de Deus, gente Porque a gente também não tem essa grana toda aí pra ficar sorteando as coisas no canal aí A gente quer muito poder dar um kit de Minecraft, fazer uma série de coisas E aí a gente não consegue Então pra terminar, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho Aparece aí mais tarde na live Vai ter aí uma livezinha bonitona Pra vocês acompanhar aí hoje voltando pra cidade, tá certo? Então, um beijo no coraçãozinho de vocês E até amanhã Tchau! Olha só, os gatinhos até desceram daqui, ó Que acabou o vlog, eles vão embora Olha só, os gatinhos até desceram daqui, ó